Muito bem, de frente pra todo mundo, olha nos olhos dela, olha nos olhos dela e diz a frase que acreditou É pra buscar mesmo, velho, é pra buscar mesmo, vai lá Já tô te dando um tempo, eu tô enrolando aqui pra vocês já ir pensando É muita frase Vamos lá, fala só o irmão, a principal Eu te amo Peraí, valeu Esse eu te amo aí, ficou muito assim, sabe? É, tem que convencer Você vai me molhar Eu te amo completa, mas eu não sei A primeira vez foi essa Tá faltando um fundo musical romântico É, é, é É, é, é É, é couplez Jar live這樣, okay? Vamos começar a lutar, vamos começar a lutar, vamos começar a lutar. Vamos começar a lutar, vamos começar a lutar, vamos começar a lutar. Vamos começar a lutar, vamos começar a lutar, vamos começar a lutar, vamos começar a lutar. Tchau, tchau, tchau.